Meia noite e 15 minutos, muito boa noite para você que está chegando agora por aqui, eu sou o Ricardo Abreu e é hora de vermos juntos o que foi notícia neste sábado. Morreu aos 87 anos a atriz Eva Vilma, ela lutava contra um câncer e estava internada no hospital Albert Einstein em São Paulo. A gente vai para lá agora chamar a Rosana Serqueira que fala ao vivo na frente do hospital. Rosana, boa noite para você.